Mega desafios para testar sua mente Jogo dos erros, encontre o diferente Adivinhe pela voz e muito mais Cada desafio vale 1 ponto Ao final do vídeo, diga quantos você acertou Você está no canal Geek Quiz Deixe o seu like e bora pro vídeo Você sabe de quem é essa voz? Eu tô narrando Heróis maneiros narram em filmes de investigação Vai ser sua responsabilidade Vai ter que limpar a sujeira dele e trocar a bateria É o Sonic Encontre dois que estão diferentes Esse tá virado ao contrário E a orelha desse tá diferente Jogo dos erros Tente encontrar as três diferenças entre as imagens A orelha, o nariz e a luva Qual desses é o Sonic verdadeiro? Acertou-se e respondeu letra B Você consegue encontrar o nome dele no caça-palavras? Aí está! Até que foi fácil Encontre a foto que não se repete Era essa aqui, do Sonic Você sabe que jogo é esse? Tente encontrar o nome no caça-palavras Roblox Roblox Está na segunda linha Tente encontrar as duas personagens Tente encontrar as duas personagens diferentes A bandeira, o olho e a bochecha Essa sombra é de qual destes personagens? É do personagem da letra C Qual é a parte correta que está faltando na imagem? Antes de revelar a resposta Deixe seu like no vídeo se ainda não deixou E se inscreva no canal se ainda não é inscrito Agora vamos à resposta É a parte número 1 Existe uma foto que não se repete Você consegue encontrar? Aí está Não foi tão difícil Adivinha o nome do filme pelos emojis Essa foi fácil Encanto Encontre as duas Mirabel diferentes das demais Aí estavam elas Encontrou as duas Essas imagens são bem parecidas Mas possuem três diferenças O brinco e os detalhes da roupa De quem é essa voz? Se não estivesse tentando tanto Eu não estaria no caminho Com o nariz amassado que nem uma mão Você está ficando maluca? Não consegue nem erguer uma empanada É a Isabela Irmã da Mirabel Você sabe qual desses é o Bruno verdadeiro? É o Bruno da letra A Encontre a foto que não se repete Essa foto aqui Do pai da Mirabel Adivinha o jogo pelos emojis Adivinha o jogo pelos emojis Essa foi fácil Among Us Encontre os dois Among's diferentes Encontre os dois Among's diferentes Marque mais um ponto se encontrou todas Tente encontrar o nome do jogo no caça-palavras Estava na penúltima linha Observe esta sombra e tente descobrir De qual personagem ela é É do personagem da letra C De qual jogo são esses elementos? São elementos do Minecraft Existem dois personagens diferentes do restante Tente encontrá-los A cor dos olhos estão diferentes Jogo dos erros novamente Encontre os três erros O Creeper, a Flor e o Pato Encontre o nome do jogo no caça-palavras Estava na linha do meio Quebra-cabeça Você sabe qual parte está faltando na imagem? É a parte 2 Agora comenta aí quantos desafios você acertou É novo aqui no Geek Quiz? Então inscreva-se no canal E ative o sininho das notificações Para não perder os próximos vídeos E aí na tela estão aparecendo outros vídeos De jogos e desafios como esse É só clicar para continuar assistindo Até a próxima!